Pessoal, o programa Fausto Puglia tem hoje uma festa maravilhosa na cidade de Franca, o lançamento do livro O Tom do Tambor, de Karina Gera. Aqui ao nosso fundo, uma imagem maravilhosa de Jesus negro, mostrando muito bem o país que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, que não devem admitir racismo. Nós temos muita alegria, muito prazer em fazer esse programa. Vamos lá! Programa Fausto Puglia, mais uma vez entrevistando aqui o programa da Karina, Gera, lançando o livro sobre o senhor Carlos Assunção, um grande poeta de nossa cidade, hoje completando 97 anos. É uma honra, né, senhor? É uma honra muito grande, uma felicidade enorme, né? Se tornar, de repente, personagem de livro. Olha só! Nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto, não. Isso é maravilhoso. É, maravilhoso. Mas é o que... A vida traz surpresas que, às vezes, a gente demora pra acontecer, mas acontece, né, senhor Carlos? E eu merecido demais o senhor ter esse título, não é? Muito obrigado, muito obrigado. É muita areia pro meu caminhão, mas ele aguenta. Gente, é a dona Glória aqui, tia da Karina, de São Paulo, né, dona Glória? Eu sou de São Paulo. Prestigiando também o lançamento da sua sobrinha, que já são vários livros de histórias infantis, que estão enriquecendo a nossa cidade, enriquecendo o nosso país e a nossa literatura. E aqui do lado, meu grande amigo, o Dom, Arthur. Salve, Aldir. Prazer ver você aqui, junto com a gente aqui. Prazer mesmo. A Dilson, a gente tem muita história antiga, lá no passado, né? Nós temos história da época do IETC, dos concursos de música, né, Dom? Os festivais, a gente no palco, todo mundo ali aproveitando a arte, né? Manifestando-se através da arte. Igual eu tô aqui ao lado do seu Carlos aqui, com o trabalho com ele aqui no Sarau Protesto, levando a mensagem, né, da arte que toca o coração das pessoas. Sabe de uma coisa? É. O Dom foi meu aluno no primário. Hoje nós estamos juntos aqui nessa luta contra o racismo. É uma vida de encontros, né? É, uma vida de encontros. Encontros é que, às vezes, a gente fala, como é que pode ser? Mas a vida é assim mesmo. A vida dá muitas voltas, a gente nem sabe as voltas que a vida dá. E são todas lindas, né? Todas lindas. É só juntar as pontas. Só juntar as pontas. É isso aí. E agora eu tenho a honra de entrevistar também o Ivan. O Ivan, meu paciente também, de São Paulo. O senhor Ivan foi radialista. Quero que você fale sobre o seu trabalho como radialista. E também na fase de cantor, né, senhor Ivan? Ah, sim. Eu, durante um período, eu passei por cantor, depois passei para a Croner da Orquestra Marajoara de Bauru. Olha só. E assim a vida, né, continua com várias participações, né? Até mesmo, já morei em várias cidades, né? São Carlos, Bauru, a capital, mas sempre no movimento do trabalho, né, também. Senhor Ivan, e aquela história que nós tivemos lá, que o senhor cantou, conheceu de perto, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra? É, justamente. Muitas músicas que é do passado ainda, né? Como do Altemar Dutra, do Nelson Gonçalves, né? Se é motivo de cantar, é outro assunto, né? Olha, no consultório, quando eu estava fazendo o trabalho no senhor Ivan, as cirurgias no senhor Ivan, a gente colocava as músicas de Altemar Dutra e Nelson Gonçalves, nem doía, né, senhor Ivan? Ah, mas a dor nem parecia, né? A dor não parecia, porque a distração também, né? É, é uma amizade. O senhor Ivan está com quantos anos, senhor Ivan? Agora, fazendo, eu tenho 83 anos. 83. O senhor Carlos, com 97. Eu e o Arthur não vamos falar que nós somos jovens, né, Arthur? Não ainda, chegando lá, não chegando. Vamos alcançar eles ainda, não vamos, Adilson? Com certeza, nós vamos chegar firme, né, e tocando e cantando. Tocando e cantando aqui na década dos 60, mas tá bom, hein? Tá bom, Adilson, agora que tá bom demais, agora que chegou a hora, né? Olha, mas é, o Adilson, apesar de estar morando na capital, mas eu sempre participei da sua clínica, né? Sim. E tem uma especialidade muito grande no trabalho, foi feito um trabalho ótimo, e eu sou muito feliz com tudo isso. Fico muito lisonjeado com tudo isso, viu, senhor Ivan? Lisonjeado, atendido a dona Maria de Lourdes, toda a família, a Gera, que são meus amigos. Lembrar do Paulo Gera, cirurgião dentista, que foi uma pessoa marcante na nossa cidade, fazia muita caridade, foi um dentista fantástico. É, justamente, tudo isso aconteceu e ainda acontece, ainda no seu caso, né, que você participa de tudo, né? Isso é bacana. É, tem que participar. Eu admiro muito, eu admiro o seu trabalho, a sua atenção sobre as pessoas que você conhece. Muito obrigado. Olha, vamos para um breve intervalo e voltamos logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, nós estamos aqui no Marquinhos Automóveis, uma das lojas mais completas de Franca e da região, né, Edgar? E o Edgar, em nome de Marquinhos Automóveis, vai falar uma promoção que eles vão fazer aqui durante o Mês das Mães. É isso, Edgar? Fala para a gente. É isso mesmo, Fausto. Comprando o seu carro no Mês das Mães, aqui no Marquinhos Automóveis, você ganha documentação por conta do Marquinhos. Então, não perca tempo. Vem para cá. Maio é o Mês das Mães do Marquinhos Automóveis. É isso mesmo. Na compra do seu carro novo, a documentação é por conta do Marquinhos Automóveis. Promoção válida para todo o Mês de Maio. Venha até a loja e escolha o automóvel de sua preferência. São mais de 100 opções disponíveis em dois andares refletos de automóveis de várias marcas, cores, modelos e valores. Mês de Maio com condições de financiamento exclusivas e documentação por conta do Marquinhos Automóveis. Maio é o Mês das Mães do Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis é a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Marquinhos Automóveis. Marquinhos Automóveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sonhei que eu era um triste trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Olha só, o nosso cantor da família Gera Programa Fausto Puglia, agora com a nossa grande radialista da nossa cidade A Rose, muito prazer em tê-la aqui conosco O prazer é todo meu, Fausto Puglia, pessoa que eu super admiro Pessoa que é referência no município de Franca Com tanta seresta, com tanta cultura Então muito obrigada por essa oportunidade Prazer em recebê-lo aqui no nosso Memorial da Resistência Na Casa de Abdias do Nascimento E hoje eu esperava encontrar aqui com o Dr. Lourenço O Dr. Lourenço é meu amigo, meu vizinho E tocamos muito junto, violão E o Lourenço sentia a falta dele aqui O Dr. Lourenço teve um compromisso de última hora Acabou que não conseguiu chegar aqui Mas a presença dele aqui é sempre muito sentida e marcante Porque ele caminha junto com a gente Esteve agora recentemente à frente da Academia Francana de Letras E graças ao apoio do Lourenço nessa gestão Nós temos o busto de Manuel Valim E temos o busto de Carlos Assunção também aqui na casa Cobra, pega bem o Manuel Valim aqui, por favor Manuel Valim, a Rose vai falar alguma coisa sobre esse grande personagem da nossa cidade Bom, é pra você que está nos assistindo, né? Manuel Valim, ele viveu aqui em Franca mais ou menos em 1860 Tem um livro que conta um pouquinho da história de Manuel Valim Chamado Vila Aparecida Que fica disponível na Biblioteca Municipal Pra nós aqui do Memorial da Resistência Enquanto movimento negro É importante trazer a figura de Manuel Valim Sendo visibilizada na construção do que ele fez E a curiosidade é que Manuel Valim, quando alforreado Comprou algumas terras lá pro lado da capelinha E aí ele era um homem muito festeiro Adorava a festa de congo Então era sempre muita alegria E uma das filhas de Manuel Valim fica doente E aí ele lança uma promessa Que se a filha ficasse curada Ele construiria uma capelinha Que hoje se tornou o grande santuário Que vai ser reinaugurado agora Inclusive pras pessoas que estiverem lá Vão ver que o nome de Manuel Valim Pela primeira vez na história Vai estar registrado naquele espaço Que muito nos honra Porque é a história de Manuel Valim Que começa a partir daí É a história maravilhosa de Manuel Valim Justamente agora com a reinauguração da capelinha Comemorando os 200 anos de Franca E que nós vamos fazer parte Dessa entrevista lá na capelinha Mostrando a grandiosidade que foi Com o Marcelo Pini Prestes Que foi o arquiteto Meu amigo de décadas E eu gosto demais de falar dessa história E o Marcelo fazendo mensagem Inclusive agradecer ao Marcelo Que é nosso parceiro Traz histórias memoráveis Inclusive a gente quer estar mais próxima dele Aqui nesse segundo semestre Acompanhamos todo o trabalho E ele faz parte da história Dessa construção enaltecendo O nome de Manuel Valim Nesses 200 anos de Franca A gente consegue trazer essa referência Nesse lugar tão maravilhoso Hoje inclusive Marco dos peregrinos Que vão para Nossa Senhora Para Aparecida E aí a gente sabia que tudo isso começou Com o Manuel Valim Gente O programa Às vezes passa pessoas aqui A gente está vendo pessoas conversando É que está sendo uma grande festa Para a nossa cidade Esse livro da Karina Gera Eu quero te agradecer Rose Você é um ícone da nossa cidade No rádio Na comunicação Do samba Que é da nossa cultura Então eu queria agradecer muito Por essa entrevista Eu que muito agradeço A presença de vocês aqui hoje Hoje o Memorial da Resistência Recebeu a presença Do ilustre Carlos Assunção Nosso poeta maior Que está fazendo 97 anos hoje E para comemorar Nossa querida Karina Gera Escritora aqui da cidade Lançou o livro Tom do Tambor Que conta um pouquinho Da história de seu Carlos Então foi uma tarde Com o sarau protesto E muita poesia Registrando inclusive A presença de alguns acadêmicos Aqui Alguns imortais Da Academia Francana de Letras Dentre eles Uma pessoa que eu também admiro demais Que é a Luiz Cruz Então muito obrigada Faustinho Muito obrigada a você Pela sua presença E que a gente possa Continuar enaltecendo A nossa cidade aí De muita literatura e cultura E samba E samba E samba Um abraço a todos Muito obrigado Agora o programa Fausto Puglia Tem a honra de entrevistar A rainha Estrela da nossa noite Da literatura Francana Com livros Infantis Que vai enriquecer Muita cultura Da nossa cidade Com uns 200 anos de Franca Né Karina Obrigada A Dilson Obrigada pessoal aí De casa Por estar assistindo E eu fico muito feliz De poder falar um pouquinho Sobre esse livro O Tom do Tambor Aqui no programa Do Fausto Puglia O livro Tambor É sobre justamente O senhor Carlos Assunção Né Karina Exatamente Esse livro Ele foi inspirado Na história real Do Carlos de Assunção Quando eu o entrevistei Para fazer O projeto Da Lei Paulo Gustavo Que eu fui contemplada Ele me contou A narrativa Da história dele E eu fiz um recorte De um fato Que aconteceu Na infância dele Para retratar Como que o racismo Começa na vida De uma criança Muito pequena ainda E como que ele vai Se instalando Ao longo dos anos E a Karina Não só fez Esse livro Como de várias Personalidades de Franca E assuntos diversos Né Karina Queria que você falasse De cada livro Dos oito livros Que você fez Justamente para as crianças Como Monteiro Lobato Começou lá Nos anos 30 E você agora Fazendo uma parte Infantil Que é maravilhosa E ensina Muito As nossas crianças Bom Eu sempre gostei De escrever Né E eu comecei A escrever literatura Infanto-juvenil Em 2020 E o meu primeiro livro Foi uma homenagem Ao aparecido Maldonado Ponce Aqui da cidade de Franca Né Ao aparecido Do supermercado São Paulo Olha aí Exatamente Chama As batatas Do seu saboroso E é uma narrativa lúdica Que fala O que que acontece Quando a gente faz Alguma coisa Com muito amor O que que acontece Aí a história Tem um segredo É Uma receita secreta Que só o seu saboroso Sabe E Tá aqui nesse livro A história Aparecido A gente fala Muito aqui em Franca Vai lá no supermercado Aparecido Que lá se encontra de tudo Né Exatamente E o segundo livro Também é uma homenagem A uma francana Né Maria Aparecida Bernardo Estáço Né Que foi reconhecida Como a primeira Protetora dos animais Do Brasil Né Pela União Internacional De Proteção Animal E Ela Essa história Ela conta Né Como com paixão Uma mulher Consegue mudar Né A realidade De maus tratos Aos animais E É muito bacana A xerife dos animais É Esse assunto Também é um assunto Que está em pauta Os animais Né Que hoje em dia Nós temos Nós somos tutores Dos nossos animais Né Carina É Exatamente A gente tem que Se preocupar bastante Com os animais Tanto os domésticos Quanto os silvestres Né O terceiro livro É Também uma homenagem A outra francana Né A Sônia Menezes Piso Né Que foi a Patrícia Que todo mundo conheceu Né A colunista social Jornalista Apresentadora famosa De televisão Né Comparada a Ébica Amargo Do interior E esse livro Fala Sobre o sonho De uma mulher Que viveu numa época Onde existiu machismo E as mulheres Não podiam escolher A profissão Que elas queriam E o que que ela fez Inclusive a mudança Do nome dela Pra ela se tornar Uma jornalista E ela conseguiu E assim tal É uma história De superação E de muita coragem É Isso aí Nós fizemos um programa Justamente Sobre as mulheres Em destaque E a Patrícia Da licença A Patrícia Ela tem todo O nosso carinho A nossa reverência É Pela cidade Tudo que ela fez Pra nossa cidade Por ser A Ébica Amargo Da nossa cidade Realmente E foi uma pessoa Maravilhosa De ótimo coração Uma entrevistadora Uma repórter Que trabalhava Dia e noite Até os 80 e poucos Anos de vida E não podemos esquecer Também da Augusta Caleiro Que também foi Uma grande Jornalista Da nossa cidade Também apresentadora Nos nossos canais Né É verdade E eu também faço Trabalhos De educação ambiental Né E esse livro As cores do tesouro Mais valioso Ele fala sobre A importância Da gente fazer A separação correta Dos resíduos Que a gente gera Na nossa casa Né Os resíduos comuns E os recicláveis E esse livro Ele foi Vencedor De um concurso internacional E ele foi Distribuído Em 13 países Que coisa linda É Isso aí É outro assunto Que é Tudo em voga O trabalho Do ecossistema Nosso Né Karina Exatamente É um livro Muito bacana Para trabalhar Com as crianças E Essa personagem Tanto do livro Anterior Quanto dos próximos Livros de educação Ambiental Que eu vou mostrar Ela é a Tia Louquinha Que é a minha Personagem Que conta as histórias Tá Então ela entra Nos livros Para contar O ponto de vista Dela Em relação Ao que ela está Vendo Que está acontecendo Com o planeta Né Esse outro livro Por exemplo Que se chama Quando olhei A floresta Por uma fresta Mostra A minha personagem Entrando numa floresta Numa mata ciliar Né O que que a gente encontra Né Na fauna e na flora brasileira Do cerrado brasileiro Né Então ela mostra Coisas importantes Que ela viu lá As espécies de peixes De animais Né De todos os tipos De animais De insetos E ela vai mostrando Na história As plantas É bem bacana Também esse livro No programa anterior Nós fizemos entrevistas Justamente com o Verdejar Que é uma ONG Que planta árvores Que também E faz parte Da Um reforrestamento Da nossa cidade De Franca Que é também De suma importância Que a gente viu No Rio Grande do Sul A tragédia aconteceu Né E a natureza Tá cobrando Né Karina Exatamente Né Um beijo aí Pela Izzy Da Verdejar Ela esteve aqui Agora há pouco Também Participando E realmente É um trabalho Muito importante Que o Verdejar Faz aqui em Franca Precisamos aí Cada vez mais Expandir A quantidade de árvores Que plantamos na cidade Pra gente sair desse calor Sufocante Né É Franca É uma cidade privilegiada De ter Tantos artistas Tantas pessoas Que estão querendo Lutar por um futuro melhor Né Karina Exatamente E O meu próximo livro Também Que eu vou falar agora É sobre as árvores A importância dessas árvores Aí eu conto Cadê a árvore Da minha rua É uma história Que uma árvore Some misteriosamente E ninguém sabe Onde ela foi parar E aí a narrativa Dessa história É justamente Pra falar O que acontece Nessa rua Depois que essa árvore Desaparece Olha Todos os assuntos Levam A parte de ecologia E principalmente Um trabalho Que você está fazendo De educação Para as crianças Que as crianças Como nós já fomos O futuro do país Eles são O nosso futuro Na humanidade Né Karina Exatamente As crianças Elas são os agentes De transformação Né E Elas aprendendo Desde pequenas Né A forma como a gente Pode melhorar O nosso planeta É A gente não vai ter Problemas tão sérios Como a gente está Encontrando hoje Né Porque se continuar Da forma como está A gente vai ver É A natureza cobrar Né O que está sendo feito Com ela Aí Chegou agora O senhor Luiz Gera Que está todo feliz Com a filha Quem não é o senhor Luiz Graças a Deus Tem três filhos Maravilhosos Vamos lá Vamos continuar Qual que é o próximo Karina Meu pai tem todos Os meus lançamentos De livro Esse daí Meu pai e minha mãe Também A minha mãe Também está aqui Ela está ali fora Com a minha filha E agradeço Demais Pela presença De vocês O próximo livro Pessoal É Fecha a torneira E dona água Ela ligeira Também é um livro De educação ambiental Que fala a importância De cada gota Que sai das nossas torneiras Em casa Também é um livro lúdico Que a narrativa Traz uma torneira Que ela era Uma heroína No banheiro Da casa da gente E essa história Se passa no banheiro Porque é o primeiro lugar Que a criança Vai ter A aprender A ter a racionalidade Da água Então a criança Vai escovar o seu dente Vai aprender A dar descarga Vai tomar o banho Então é um lugar Para se trabalhar A educação ambiental Dentro de casa Então é um livro Que se passa Uma história De uma torneira valente E que tenta controlar O desperdício de água Na casa da gente Muito bem Parabéns E agora O homenageado Da noite Né Carlos O senhor Carlos Está aqui com 97 anos Hoje é aniversário dele E comemorando O lançamento Do livro O Tom É Esse livro aqui Pessoal E os outros Todos Foram escritos Em versos Rimados Então toda Narrativa Das histórias Elas são contadas Em versos Por exemplo Vou dar uma palinha Aqui para vocês Ó É Vamos começar Pelo começo da história Antes que alguém Pudesse lhe explicar Carlos Aprendeu O sentido Da palavra Discriminar O dia em que Sua professora Ficou doente Ele foi injustiçado Pela suplente Então toda a história Ela segue Essa narrativa Poética E essa homenagem Justa Ao seu Carlos De Assunção Pega um Pedaço Da história dele Um recorte Que ele me contou Que aconteceu com ele Quando pequeno Que ele estava No terceiro ano E a professora Cometeu uma injustiça Com ele E aí Através disso Que aconteceu Eu sigo a história Mostrando Que a gente Precisa observar Onde está o racismo Porque ele está Em todos os lugares E às vezes a gente Não para para perceber Então se a gente Não percebe A gente não tem como Combater Tudo que é invisível A gente não luta Contra Então a gente tem que Trazer o tema Do racismo E lutar Para sermos Antirracistas Porque o racismo Ele não é Uma luta Do branco Contra o negro Na verdade É uma luta De todo mundo Contra o racismo Precisa ficar Muito claro Isso Então esse trabalho De fazer a educação Antirracista Nos ambientes escolares Na casa da gente É para que a gente Possa Trazer esse tema E quando cometerem Alguma injustiça A criança Desde pequena Já vai entender Que aquilo é errado E não vai replicar Estes tipos de comportamentos E é só assim Que a gente vai conseguir Dar fim Ao racismo Olha Outro tema Que é Muito importante A parte de racismo A parte de vitória A inclusão Que todos os nossos programas Fausto Puglia Adilson Monteiro Tenham lutado Para fazer Programas De qualidade Programas Que vocês vão Se instruir E aprender Muita coisa Que a humanidade Está necessitando Karina Queria agradecer Imensamente Um abraço A toda a família Gera Todos os meus amigos Fomos criados juntos Lá na estação E Tenho um grande prazer Em entrevistá-la Viu Karina Parabéns a você Muito obrigada Eu que agradeço A Dilson Para você Sempre estar prestigiando A gente Um abraço A todos vocês E conheçam O meu trabalho No meu site É só entrar lá É www.karinagera.com.br Inclusive Esse livro Está lá disponível Para ser baixado Gratuitamente Para quem quiser Conhecer esse trabalho Vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto